Esse caso aqui também parece coisa de louco. Um homem que não teve o seu nome divulgado, ele foi preso ontem, suspeito de lesão corporal gravíssima, após ter dado um cigarro explosivo para uma criança de apenas 10 anos de idade, que ficou ferida por conta dessa brincadeira. Vem aí. O caso é da cidade de Baixa Grande do Ribeiro, interior do Piauí. Solta aí pra gente. Um homem foi preso suspeito de lesão corporal gravíssima, após ter dado um cigarro explosivo a uma criança de apenas 10 anos de idade. Ela ficou ferida. E o caso aconteceu na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, interior do Piauí. A criança estava na casa de um vizinho do avô, brincando juntamente com outras, quando um homem, que seria funcionário do proprietário da residência, chegou e ofereceu o cigarro pra ela. Nele continha pólvora. A criança terminou ascendendo e, com a explosão, queimou completamente o rosto. O homem nega ter induzido, mas a criança afirma. O caso foi levado para o conselho tutelar e a criança ficou internada em um hospital. A polícia civil deu cumprimento à humanidade de prisão preventiva e o investigado que forneceu o material expulsivo para uma criança de 10 anos. Conforme o relato da criança, a criança disse que o investigado forneceu pra ela papel e um pouco de pólvora e pediu pra ela acender e assoprar. No momento que a criança acendeu essa pólvora, a mesma explodiu em seu rosto, provocando queimadoras graves. O mesmo também relata que o investigado não prestou a socorro e ainda ficou horrível da situação. Relatou também que o investigado estava bebendo. O suspeito foi preso preventivamente pela polícia e agora fica à disposição da justiça. Olha, esse homem é um perigo para a sociedade. Eu não vejo graça, eu tenho certeza que você de casa é muito menos. Isso não tem graça, isso não é uma situação engraçada. Dar um cigarro para uma criança e ainda mais um cigarro com pólvora. Essa criança vai ter que viver com esse trauma e com essa marca, gente. Uma queimadura séria e na região do rosto. Isso não tem graça nenhuma, isso é negligência, isso é crime. Ele deve permanecer preso. Porque pelo visto, para ele, ele não percebeu que isso era algo proibido. Era algo que ele não poderia fazer, expor essa criança a esse ambiente, a essa situação, gente. Uma situação de risco à vida da criança. Pelo amor de Deus, que caso é esse? Esse é o tipo de caso que deve chegar, sabe onde? Repercussão nacional, nos noticiários nacionais. Para ver se algo é feito com relação a isso. Porque hoje as nossas crianças, elas estão, infelizmente, nesse ciclo de violência, de negligência. Por parte, muitas vezes, de pais, responsáveis ou pessoas que simplesmente estão ali no convívio social dessas crianças. Isso é preocupante. Algo precisa ser feito com código penal mais justo, mais rigoroso. Esse tipo de coisa é estarrecedora, é revoltante. Não pode ser um fundamental. de todos os casos do que atacaram-se. Obrigado.